Olá pessoal, bem-vindo ao Inglês do Zé do Podcast, mais uma vez, o professor Jay aqui. Hoje o episódio é especial, a gente vai falar de uma técnica poderosa, onde você vai gastar cerca de 15 minutos por dia e fazer seu inglês ficar muito, muito melhor. Então, sem dúvida, vamos começar! Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast e bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Esse é o episódio de número 168 e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma técnica poderosa batizada de A Moments, onde vocês, apenas com uns 15 minutos por dia, vão conseguir dar uma alavancada boa no inglês de vocês. Essa técnica nasceu aqui de um dos episódios do podcast, onde eu dei uma dica simples e depois eu fui a fundo e elaborei um pouco mais essa dica através de um vídeo no YouTube. Então, tem um vídeo no YouTube onde eu explico isso, mas eu decidi trazer aqui para vocês, para os que não têm acesso ao YouTube, para que vocês consigam acompanhar essa técnica poderosa e muito rica. Então, basicamente serão quatro passos, mais ou menos 15 minutos por dia e o inglês de vocês vai ficar muito melhor, eu garanto, tá? O nome da técnica é A Moments e a gente vai ver um pouco como que trabalha-se essa técnica poderosa, beleza? Lembrando que assim, todo podcast que você ouviu e ainda irá ouvir, é muito importante que você tente fazer um estudo ativo, não um estudo apenas passivo. Não apenas ouça o que eu tenho a dizer aqui, mas tenta de fato colocar tudo que eu vou dizer aqui em prática, que com certeza isso vai poder ser muito benéfico para os seus estudos, tá? Muitas pessoas, eles ouvem coisas, acham legal, mas não colocam em prática. Então, eu queria que você não mais o fizesse. Eu queria que você fizesse diferente a partir de hoje até, enfim, de hoje para frente, tá? Até porque assim, eu sempre bato nessa tecla e acho importante bater nessa tecla de que se vocês estivessem de fato fazendo tudo conforme eu solicitei desde o primeiro episódio, talvez hoje o seu inglês estaria melhor, né? Se vocês não tivessem feito apenas a parte passiva, talvez o inglês de vocês estivesse ainda melhor. Eu não posso afirmar, eu não posso negar isso. Eu ia falar que eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar sim que se vocês tivessem feito a parte passiva e ativa, o inglês de vocês estaria melhor. E não é uma bronca, eu também faço assim. Quando eu vou aprender com outras coisas, eu faço muito passivamente. Quando eu decido, enfim, fazer a parte ativa, de não apenas ouvir o que alguém está dizendo, mas parar para anotar, tentar pôr em prática, eu vejo que eu aprendo muito melhor. E é isso que eu quero encorajá-los a fazer a partir de hoje. A primeira vez você pode ouvir só para prestar atenção na informação geral, mas da segunda vez tenta parar, anotar, fazer anotações de fato, fazer a parte ativa, tentar criar suas próprias frases e tal, porque isso faz total diferença aí nos seus estudos, beleza? Então vamos começar com a técnica A Moments. São apenas quatro passos que são muito importantes para você. E eu tenho certeza que aplicando essa técnica vocês vão melhorar demais, tá? Então bora lá para a técnica A Moments, técnica poderosa. Quatro passos mais quinze minutinhos igual a inglês robusto e refinado, certo? Beleza? Vamos começar então? Let's go! O A Moments consiste em você criar frases úteis para que você consiga transformá-las em inglês através do seu próprio conhecimento e através de um conhecimento fornecido a você. Então basicamente é uma técnica de criação de frases. Parece simples? É simples. De fato é simples, mas é preciso disciplina para colocar isso em prática. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo dos quatro passos do A Moments é Escolher uma frase que contém algum elemento que não conhece em inglês. Tente usar frases ou palavras que você considera importantes. Então presta atenção mais uma vez. Você vai escolher uma frase que contém algum elemento que você não conhece em inglês. Como assim? Digamos que você quer dizer como que fala, eu não preparei a frase antes da aula porque eu quero preparar aqui no improviso junto com vocês. Então digamos que você quer aprender como que fala, deixa eu pensar. Hoje é segunda-feira, você queria falar assim, eu queria que o fim de semana fosse mais longo. Então pensa assim comigo, cara, eu não sei como que eu falo eu queria que em inglês. Então quando você for criar a frase em português, a frase tem que ser criada em português por quê? Para que você não limite a sua criatividade. Se você for criar em inglês, você vai escolher apenas frases com palavras que você já conhece. Você tem que escolher em português porque você tem que pegar algum elemento que você sabe que seria importante você saber em inglês. Nesse caso, eu queria que o fim de semana fosse, é uma estrutura muito legal que dá para você usar em várias outras situações. Por exemplo, eu queria que ela tivesse me avisado, eu queria que nós tivéssemos ido. Enfim, é uma construção bem legal e que se usa e se replica em várias situações do inglês. Então essa vai ser a nossa frase padrão de hoje. Eu queria que o fim de semana fosse mais longo. Certo? O passo dois aqui do nosso A Moments vai ser o quê? Você vai... Ó, então vamos ver só se essa frase aqui atende aos pré-requisitos do primeiro passo do A Moments. Escolher uma frase que contém algum elemento que você não conhece em inglês. Aqui nós temos o eu queria que o fim de semana fosse, é um elemento que a gente não conhecia antes. Estou supondo, tá? Tente usar frases ou palavras que você considera importantes. Sim, não adianta você criar uma frase, por exemplo, quisera eu que deveras em outro momento, houvera momento, houvera uma oportunidade ímpar de que estivéssemos apaziguados, sei lá. Enfim, não adianta criar uma frase que você não vai usar no dia a dia. Precisa ser uma frase útil e que contenha pelo menos um ou dois elementos que você não faz ideia de como dizer em inglês. Não adianta você criar uma frase que você sabe dizer tudo, porque dessa forma você não vai aprender, tá? Então, eu vou fazer uns sub-nichos aqui no passo 1. Escolher uma frase que contém um elemento que não conhece. Tem... Tem que... É, enfim, aqui já está dizendo. Então, tem que ter alguma coisa que você não conhece. Não adianta você escolher só com palavras que você já sabe. E tem que ser uma coisa útil, que seja um vocabulário que você, de fato, usaria numa conversa em inglês. Então, fizemos o passo 1. Escolhemos a frase, eu queria que o fim de semana fosse mais longo. Passo 2. Você vai tentar criar essa frase da maneira mais natural possível. No sentido de que você não vai usar e você não vai olhar, adicionar e não vai fazer nada. A frase tem que ser feita inteiramente através do conhecimento que você já possui, tá? Então, você tem que fazer basicamente de cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Essa parte aqui vai ser um desafio eu fazer porque, como eu já sei a frase, eu vou precisar simular que algumas partes eu não sei. Vamos ver se dá certo. Então, como que eu falo eu queria? Aí você pensa assim, eu queria. Queria é o passado do verbo querer. E querer em inglês eu sei que é want, né? Então, será que, como que é o passado de want? Vou olhar no dicionário. Não, não vai. Não vai porque não pode. Esse passo 2 é essencial que você não olhe em lugar nenhum. Tem que ser de fato de cabeça. Então, ah, eu acho que é regular. Deve ser wanted. Aí você vai dizer, ó, I wanted. Eu queria. Que é o fim de semana. Como que é esse que? Acho que será que precisa? Vou deixar sem o que. Aí você coloca reticências. Coloca três pontinhos. Tudo que você não conseguir colocar, coloca as reticências. Fim de semana. Fim de semana eu acho que é weekend, né? Tem até aquele cantor lá, o The Weekend. O fim de semana. Tá, então, ah, wanted, três pontinhos, weekend. Como que é se fosse? Eu não faço ideia. Fosse? Não sei mesmo. E aqui, guys, é importante vocês exaurirem a mente de vocês. Assim, de fato, procura. Faz uma limpa. Faz uma sondagem profunda no cérebro pra ver se você não conhece. E sabendo que você não conhece, coloca reticências. Mais longo. Longo será que é long? E mais é more. More, more long? Colocar more long aqui. Então, é isso. A frase final ficou assim, ó. I wanted. Três pontinhos. Reticências. Weekend. Três pontinhos. More long. Beleza. Esse é o passo dois. O passo dois, então, é criar a frase usando o seu próprio repertório. É muito importante que você faça a frase criando o seu próprio repertório. Ok? Não esquece de anotar. Faça as suas anotações aí. Tem que anotar pra que você consiga colocar em prática. No final, eu faço um pequeno resumo aí dos passos, do passo a passo, mas vai anotando, por favor. Vamos lá. Passo número três. Conferir a sugestão do Google Translate. Você vai pegar essa frase, eu queria que o fim de semana fosse mais longo, e você vai jogar no Google Translate. Ok? Então, eu joguei aqui, eu queria que o fim de semana fosse mais longo, e o Google me devolveu a frase assim, ó. I wanted the weekend to be longer. Aí fica assim, I wanted the weekend to be longer. Essa é a frase que o Google sugeriu. E por fim, a gente vai pra o passo quatro, que é o a moment. Você deve ter se perguntado no começo, o que que significa esse a moment? Por que a? Porque esse é o momento onde você começa a comparar o que você fez e o que o Google te devolveu, e você meio que faz um a, né? Então, por exemplo, I wanted the weekend. Eu não usei o the weekend. Ah, tem que usar o the weekend. The weekend. Então, esse a que você faz, tipo, ah, entendi. Ah, que legal. Esse vai ser o a do nosso a moment. Então, você vai anotar aqui, ó. Você pode anotar assim, eu coloquei weekend, e na verdade é the weekend. Ok, então a gente usa o the. E aí, que mais? A gente colocou o fosse, a gente não sabia como falar. Ele tá dizendo aqui que o fosse é to be. To be, to be não é o verbo ser. É o verbo ser, mas você tá vendo aqui que a construção em inglês é diferente, é. Eu queria que o fim de semana ser mais longo. E aí, você pode parar aqui pra se questionar. Nossa, mas por que será que isso acontece? Você pode pesquisar depois por que que isso acontece? Pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você aprenda a frase completa, ok? Isso é muito importante, guys. A gente, como adultos, aprendendo o idioma, a gente é muito inquisitivo. E a gente quer muito entender o sentido das coisas. Isso é ruim? Não é. Mas, é muito importante que a gente, às vezes, desligue o cérebro pra razão, pra lógica da coisa e aprenda mais elementos inteiros. Então, assim, essa é a frase que você queria falar? Essa é a frase que você vai falar? Não precisa se questionar ponto a ponto por que isso, por que aquilo? Porque quando você quiser dizer a mesma frase, você não vai parar pra pensar, putz, era to be por que mesmo? Você simplesmente sabe que era to be porque na frase original veio esse to be, tá? Então, é importante, às vezes, desligar o lado racional pra que você aprenda a frase como um todo, não como pequenas coisas, tá? Então, to be, nesse caso aqui, vai ser fosse. Então, você não colocou nada e to be é o fosse. Ah, e por último eu coloquei more long. Mais longo, mas, na verdade, é longer. Ah, é verdade, eu ouvi no podcast uma vez que o ER vira o mais no final, né? Então, longer é mais longo. Então, a frase final fica, I wanted the weekend to be longer. Eu queria que o fim de semana fosse mais longo. E aí você pensa, pô, que legal, aqui a gente fez o passo a passo, a gente fez os quatro passos. A gente fez, primeiro, a gente pegou uma frase que tivesse um elemento que a gente não conhece e também que fosse uma frase usual. Eu queria que o fim de semana fosse mais longo. E também uma frase que tem elementos que você usaria no dia a dia, não elementos que você não seria muito úteis pra você no dia a dia. E aí o passo dois, você criou a frase com todo o repertório que você já tinha. O passo três, você pesquisou no Google a frase Teacher, mas eu posso confiar no Google Translate? 90% das vezes sim, guys. Ele sabe muito mais inglês que você e que eu, inclusive. Então, muitas pessoas subestimam o Google Translate, mas hoje em dia ele tá muito melhor. Ele já teve um tempo dark, que ele não lia muito bem com o texto, mas hoje em dia tá muito melhor. E aí o passo quatro é o A Moment. É onde você vai ver o que você fez, o que foi devolvido e pontuar as diferenças aí. Então, nesse caso, as diferenças foram você colocou weekend e, na verdade, é the weekend. Legal. Você não colocou fosse porque você não sabia e descobriu que fosse seria o to be. E você colocou more long e, na verdade, era longer. Então, fica wanted, the weekend, to be longer. Legal. Agora, já vou te passar o passo extra aqui pra você criar. A gente vai tentar recriar mais umas duas ou três frases até o final do episódio de hoje. Mas antes eu tenho um recado dos nossos patrocinadores. Vamos lá. E o episódio de hoje é o apoio do Fórmula Negócio Online. Aprenda a ter uma renda extra trabalhando de casa ou sua renda principal mesmo sem sair do seu lar, tá? O Fórmula Negócio Online é um curso ministrado pelo Alex Vargas. Esse cara é incrível, ele é muito inteligente, ele é muito gente boa e ele é muito bom profissional. E nesse curso ele ensina como que você consegue ganhar dinheiro trabalhando de casa. Não é esquema nenhum. É uma fórmula que ele ensina no curso dele que você consegue vender produtos digitais e você consegue escolher produtos pra que você consiga vender de forma online. Tem muitas pessoas que estão conseguindo fazer seus 10 mil reais por mês aí só através de produtos digitais, tá? Eu era meio... Há anos atrás eu era meio descrente quanto a esse tipo de negócio, mas cada vez mais eu tenho visto que esse tipo de negócio é muito lucrativo, muito legal. E se você conseguir trabalhar bem, aprender as técnicas boas, você vai de fato conseguir tirar pelo menos aí seus 10 mil reais por mês trabalhando de casa, ok? Eu não recomendo nada aqui no podcast que eu não acredito e de fato acredito no Fórmula Negócio Online. O Alex Vargas é um ótimo profissional. Com certeza se você aprender as técnicas que ele ensina ali, você vai conseguir fazer uma renda extra ou fazer a sua renda principal sem sair do conforto do seu lar. Pra você ter mais informações e ver as técnicas sendo usadas na prática, acesse aí bit.ly barra idz de inglês do zero, Fórmula. Então vai ser bit.ly barra idz Fórmula. Acessa lá, assiste o vídeo, vê se você curte e com certeza se você assistir as aulas aí e se aplicar, você consegue fazer uma grana extra, uma renda extra ou sua renda principal sem sair do conforto do seu lar. Voltando à nossa lição aqui, guys, a gente vai pra parte 2. A última frase que a gente tinha feito é I wanted the weekend to be longer. E aqui é o seguinte, eu queria... Pra segunda frase, o ideal é que você pegue algum elemento novo da frase anterior e você use ele como raiz pra criar sua segunda frase. Foi meio complicado isso, mas basicamente assim. Nós não aprendemos o to be como fosse. O ideal é você pegar o to be como fosse e criar uma nova frase. Por exemplo, eu queria que minha família fosse mais rica. Nesse caso, a gente tá criando uma frase bem parecida com a estrutura da primeira frase. Tem problema? Não tem problema nenhum. É até bom que, nesse caso, você consegue meio que internalizar a estrutura nova, né? Então, na próxima vez que você quiser usar esse tipo de estrutura, você já vai saber mais ou menos como que usa, né? Porque você já vai ter criado duas frases diferentes com a mesma estrutura. Então, a frase agora vai ser assim. Eu queria que a minha família fosse mais rica. Nesse caso aqui, pode ser, e eu acho que é bem provável que você talvez consiga fazer essa frase inteiramente correta. Porque tem a mesma estrutura da frase de cima e as palavras são simples. Então, eu vou dar aí uns 30 segundos pra você tentar me dizer como que você faria essa frase. Eu queria que a minha família fosse mais rica. Como você diria essa frase em inglês? Vamos lá. Eu queria que a minha família fosse mais rica. Então, essa frase aqui vai ser, ó. I wanted my family to be richer. Essa aqui a gente nem vai usar o passo a passo do A Moments porque ficou meio óbvio assim, né? Mas é só pra mostrar pra vocês que vocês aprenderam essa estrutura nova, muitos de vocês, e que agora você já consegue replicar essa mesma estrutura em frases diferentes. Então, quero saber de você. Pausa tudo o que você tá fazendo aí. E vai lá no Instagram agora na imagem desse episódio 168 e comenta assim. Acertei a frase. Se você conseguiu fazer essa frase aqui de cor, sem precisar recorrer adicionar nenhum, coloca acertei a frase pra eu saber quantos de vocês acertaram. Beleza? E eu falo isso, vai no Instagram no episódio 168, mas eu não sei quando você tá ouvindo. De repente você tá ouvindo em 2030 e a gente tá no episódio 700. E talvez o 168 seja muito difícil de voltar. Pode comentar no mais recente, tá? Mas se você tá perto aí do episódio 168, vai no episódio 168 e diz acertei a frase pra eu saber. Tá bom? Então, essa estrutura já ficou mais conhecida pra vocês. Então, quando vocês quiserem dizer essa estrutura, pode ser que seja mais fácil. Então, I wanted my family to be richer. Aqui a gente viu que esse eu queria que, esse que não precisa, né? I wanted my family. Eu queria minha família. Ser mais rica. Então, esse fosse em inglês é o mesmo que o to be, é o mesmo que o ser em português. Beleza? Então, como essa estrutura foi parecida, vamos criar uma frase do zero, uma frase nova. E usar o passo a passo aí do A Moments. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar uma frase que tenha algum elemento interessante que você consiga usar em inglês e você ainda não sabe. Deixa eu pensar numa nova frase. Ó, a frase 2 aqui. Tô digitando aqui. Beleza. Ó, só um adendo antes da gente fazer a frase 2. Às vezes, de repente, parar pra fazer uma frase na hora de estudar, pode ser que demore um pouco pra vir uma frase criativa, uma frase que você queira aprender. Então, minha dica é, ao longo do dia, enquanto você estiver fazendo suas coisas, repara se você falou alguma frase que você acha interessante. Isso aí não tem como ensinar. É uma coisa que você tem que ter um feeling, né? Então, de repente, você tá falando com o seu chefe e você fala, chefe, será que eu posso entregar só... Será que eu posso entregar o relatório só amanhã? Então, de repente, você falou isso e você pensa assim, Cara, eu queria muito saber essa frase em inglês. Será que eu posso entregar só amanhã? Aí você vai lá e anota. Porque aí, no próximo dia, quando você for estudar o A Moments, você vai lá e pega essa frase como a sua primeira frase pra fazer. Então, é interessante você meio que autoavaliar durante o seu dia aí como é que tá. E você anota frases que você falou e você acha que seria interessante sabê-las em inglês. Tá bom? Nesse caso aqui, eu peguei uma frase interessante que é Faz tempo que eu quero aprender inglês. Faz tempo que eu quero aprender inglês. Essa frase é relativamente simples, mas esse faz tempo, tenho certeza que a maioria de vocês não sabe. Grande parte de vocês não sabe porque é um tempo verbal um pouco avançado. Inclusive, nós estudamos lá no episódio 150, que é o Present Perfect. Mas, enfim. Vamos lá. Faz tempo que eu quero aprender inglês. Passo 2, a gente vai tentar fazer com o próprio repertório que já temos. Então, faz tempo. Digamos que a gente não sabe como que fala faz, mas o tempo a gente sabe, que é time. Que eu quero... Que esse... Que de novo. Como que fala que? Putz, não sei. Vou colocar reticências. Que eu quero... Então, a frase é faz tempo que eu quero aprender inglês. E nossa frase com o próprio repertório que a gente já tem ficou. Reticências, time. Reticências, I want to learn English. Beleza? Agora, a gente vai pegar a frase em português e jogar no Google Translate e comparar o que o Google nos oferece. Ah, olha aí. O Google me surpreendeu aqui. Ele fez a frase ficar mais simples do que eu esperava. Eu falaria alguma coisa com... It's been a long time since I wanted to learn English. Mas o Google ofereceu a frase assim, ó. I want to learn English for a long time. For a long time. Então, literalmente, eu quero aprender inglês por muito tempo. Então, ele passou esse faz tempo pro final como por muito tempo. Olha que interessante. Então, vamos fazer aqui o a moment. Primeiro, o... Você colocou I want to learn. E ele devolveu I want to learn. Então, você vai falar assim, ah, entendi. Eu coloquei I want to learn. Mas, na verdade, I want to learn. Tem um to ali. Legal. I want to learn. O que mais? Faz tempo eu coloquei time. Mas, na verdade, é for a long time. For a long time. Faz tempo. Legal. Boa. Então, a frase final ficou... I want to learn English for a long time. E aí, você pode pegar essa frase aqui e criar outra frase com o for a long time. Ok? João é meu amigo por muito tempo. John is my friend for a long time. Ah, legal. Então, guys, vem aí. É muito simples, mas vocês estão aprendendo não palavras, mas vocês estão aprendendo estruturas e frases prontas e importantes em inglês. Isso é riquíssimo e é muito importante. Essa técnica é muito simples, mas ela pode levar você longe, tá? Então, você criando frases, você vai ser capaz de conseguir se comunicar mais fácil. Porque, pensa comigo. Digamos que você está numa conversa com uma pessoa de fora e a pessoa fala assim, nossa, o fim de semana passou muito rápido, né? Wow, man, the weekend was very fast. Aí você pensa, pô, eu queria que o fim de semana fosse mais longo. E aí, na cabeça normal de alguém que nunca estudou essa frase antes, você ia ter que parar pra pensar. Eu queria que... I wanted that... Weekend... Fosse... Fosse... Fosse, será que é tipo era? Was... E more long. Até você fazer esse diálogo interno e você tentar... Come up with a sentence, tentar criar a frase, o timing dessa frase já passou. De repente, você não consegue chegar a esse resultado rapidamente e você meio que fica frustrado. Você simplesmente não vai falar nada. Agora, se você já tivesse estudado essa frase, ela viria pra você naturalmente. I wanted the weekends to be longer. Really? That would be great. Né? Depende se tá numa situação em que você teria que falar assim... Ah, eu queria que você tivesse me avisado. Ah, eu queria que você tivesse me avisado. Eu conheço essa estrutura. Eu já fiz algumas frases assim. Então... I wanted you to warn me. Or I wanted you to let me know. Enfim. Aqui você tá aprendendo estruturas e não apenas frases, tá? Mas, teacher, eu já sou um aluno avançado. Por que eu precisaria fazer isso? Essas frases que você inventou são muito simples pra... Meu caro amigo, você pode fazer a frase que você quiser. No momento de estudo que você quiser. Se você é mais avançado, você pode fazer frases como... Ah, eu queria que tivesse acontecido isso naquele momento próprio. Sei lá. Enfim. Crie frases que você tenha certeza que você não sabe como fazer inglês ainda. Mas isso serve do mais básico ao mais avançado. Então, se você tá começando agora, você pode criar suas frases. Você já tá há muitos anos estudando. Você também pode criar sua frase. Não há restrição de nível pra esse tipo de estudo. Ok? Teacher, então é só isso? Cria os quatro passos aí e faz a frase. Já era? Não, meu caro amigo também. Tem uma coisa importante que você não pode deixar de considerar. E que também você não pode deixar de fora do seu estudo. Que é a memorização. Ah, teacher, mas memorização, eu ouvi dizer que é ruim. Não pode memorizar coisas. Você tem que aprender. Sim, de fato. Você tem que aprender o que você tá estudando através da memorização. Memorização nada mais é do que você consolidar meio que de forma definitiva no seu cérebro. Então, como que você vai fazer pra que você não perca o progresso do seu dia de estudo? A gente fez as frases aqui. Fazem alguns minutos já. Pode ser que muitos de vocês já não lembrem de fato como que a frase ficou. Qual foi o resultado final dessas duas frases, né? Então, é preciso que durante o dia de estudo você faça revisitas ao conteúdo estudado. É importante que você revise as coisas que você estudou. Então, assim. Tem um fator na área neurolinguística, na área de estudo, que é o fator de memorização e eles chamam de curva de aprendizado, curva de aprendizagem, que é aquele conceito que você não vai lembrar tudo que você tá estudando. Quando você, de repente, aprendeu dez palavras e seu cérebro naturalmente guarda aí duas ou três, no máximo, pra que você não gaste energia em vão pra memorizar tudo isso. Então, seu cérebro de fato tem um sistema, tem um robozinho no seu cérebro que ele faz você de fato esquecer algumas coisas. Então, pra que você não perca esse dia de estudo e você não esqueça, é preciso você usar a arma contra essa curva de esquecimento, que é a repetição espaçada. Que você repita isso de forma espaçada. E pra essa memorização com repetição espaçada, você vai ter que fazer quatro passos também. Repetição espaçada. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever a frase em... Você pode fazer isso de duas formas, analógicas, da forma analógica e da forma digital. Você pode escrever num pedaço de papel a frase em português. Você pode colocar até no cantinho ali, PT, pra você saber que é português. E do outro lado do papel, você escreve a frase em inglês. Então, nesse caso aqui, seria, por exemplo, na parte do português, você escreveria Eu queria que o fim de semana fosse mais longo. E virando o papel, você escreveria I wanted the weekend to be longer. Tá? E aí, você vai ter que rever essa mesma frase três vezes durante o dia. Três vezes durante o dia. Ok? Por quê? Seu cérebro, ele começa a apagar, o robozinho automático do seu cérebro começa a apagar a informação desnecessária. Só que se daqui a três horas você rever, você revir, você olha de novo o conteúdo, Daqui a seis horas você vê de novo, daqui a nove você vê de novo, Isso vai meio que ficando no topo do seu cérebro. E, de alguma forma, você vai conseguir memorizar isso. E aí, a técnica é, você vai fazer três vezes durante o dia, mais uma vez, ao acordar no próximo dia. Porque quando a gente dorme, parece que o cérebro meio que faz uma limpeza de disco, né? Meio que ele limpa tudo que não é necessário. Então, é importante que no dia seguinte, você, ao acordar, você reveja as frases do dia anterior para ver se você lembra. Se você lembrar de boa, as chances são de que você memorizou essas frases para valer. Então, você vai rever as frases três vezes no mesmo dia e uma vez no dia seguinte. Beleza? Então, assim, digamos que assim, agora é nove da manhã e eu fiz o meu estudo, eu criei duas frases aí. Teacher, quantas frases eu tenho que criar por dia? Você pode escolher, eu digo para você criar pelo menos duas, idealmente três frases por dia. Mais duas, pode começar com duas. Você vai fazer suas duas frases e agora são nove da manhã, eu comecei a estudar, terminei em nove e vinte, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar algum tipo de alarme. Você precisa, para que essa técnica seja bem-sucedida, você precisa necessariamente ser muito organizado. E você precisa ter alguns dispositivos, alguns gatilhos para te lembrar de conferir os estudos, tá? E é isso, é só para enfatizar que isso aqui é muito simples, você não vai demorar mais que quinze minutos, mas poucos de vocês vão, de fato, fazer porque tudo que é muito fácil, o pessoal mesmo que desconfia da facilidade, também poucas pessoas têm a coragem ou têm a disciplina de pôr em prática, então te desafio. Eu estou dizendo, eu, o TeacherJ, estou dizendo assim, Guys, vocês são muito fraquinhos para fazer isso, isso aqui é muito complexo para vocês, eu quero dizer isso para que você se sinta provocado, tá? É lógico que eu não te acho fraco para isso, mas eu estou dizendo isso para que você se sinta incomodado, assim, nossa, o Teacher falou que eu não vou conseguir fazer um negócio tão simples, lógico que eu vou conseguir. Vai mesmo, e me prova, me prova aí que você vai conseguir, tá? Então, isso é muito simples, é muito de boa, mas eu tenho certeza que noventa por cento de vocês não vão fazer, porque a gente se dá muita desculpa, né? Ah, Teacher, mas não dá trabalho muito durante o dia, não sei o quê. Guys, com certeza quinze minutos você teria, você passa no mínimo vinte minutos no Instagram por dia, com certeza. Então, se você não coloca isso em prática, se você não colocar, não é culpa de ninguém, é culpa sua, fica registrado aqui o meu descontentamento com quem não colocar isso em prática. Então, se você não colocar, simplesmente é preguiça, é preguiça e não há motivo plausível para que você não faça isso, se você quer, de fato, aprender inglês. Você está ouvindo esse episódio aqui? Fazem o quê? Trinta, quarenta minutos? Enquanto você ouve esse episódio, você poderia ter feito essa lição já duas vezes, ok? Então, de novo, é muito simples, você vai criar suas duas frases todo dia, você vai rever de três em três horas, mas é preciso ter disciplina para que você se lembre de ver de três em três horas. O que eu sugiro para os alunos é colocar um alarme. Quando toca o alarme, você vai lá e vê, por exemplo, pega o papel, está em português. Aí você tenta mentalmente lembrar como fala inglês. Eu queria que o fim de semana fosse mais longo. Como que é mesmo? Você pode até escrever para ver se você lembra certinho. Depois você vira o verso e confere se você acertou. Acertou? Ótimo. Coloca um acerto lá. Errou? Coloca um erro lá. E da próxima vez você vai tentar lembrar. E aí, se você acertou, da próxima vez você vai ver do inglês para o português, não do português para o inglês. Então, eu acertei a primeira vez, a próxima vez eu quero que isso apareça para mim em inglês primeiro. Aí, daqui a três horas vai tocar de novo, você vai pegar o papel, vai estar em inglês. Você vai tentar ver a tradução em português. É muito simples. Você pode fazer isso três ou quatro vezes por dia e uma vez ao acordar no próximo dia. Então, na prática, seria assim. Nove horas da manhã, eu vou escrever minhas duas frases em pedaços de papéis diferentes. E eu vou deixar a parte do português para cima. Daqui a três horas, meio dia, quando tocar o alarme, vai tocar o alarme, eu vou pensar. Que alarme que é esse mesmo? Ah, das frases. Beleza. Aí você vai lá e pega a frase aqui. Eu queria que o fim de semana fosse mais longo. Como que é essa frase mesmo? I wanted... Tá. Deixa eu conferir. Acertei? Acertei. Boa. Aí você vira a parte do inglês para cima. Você pode fazer em papel. Eu sugiro que vocês façam em papel, tá? E aí a outra você errou. Você deixa a parte do português para cima ainda. E aí três horas da tarde vai tocar de novo o alarme. Você vai conferir. Aí você acertou uma? Você vira. Acertou a outra? Você vira. Enfim. Teacher, posso fazer isso online? Pode. Pode fazer do jeito que você quiser. Essa parte da organização fica a seu critério, tá? Eu falo para os alunos que usam, por exemplo, o Outlook no computador. Vocês podem colocar um lembrete no Outlook que ele faz o pop-up na tela, né? Ele aparece para você assim do nada. E é uma boa. Porque você não vai nem precisar ir atrás para você conseguir ver a frase. A frase vem para você. Ela aparece para você naturalmente. E aí, nesse passo de memorização é isso. No dia seguinte, antes de você estudar as novas duas frases, você vai rever as duas do dia anterior para ver se você lembra. E aí, levando isso em conta, se de segunda a sexta você fizer isso, você vai ter dez frases novas por semana. E aí a sua missão é, no fim de semana, você vai rever as dez frases. Rever as dez frases. E aí você vai rever no sentido assim, de ver a frase em português e tentar fazer em inglês, ou vice-versa. Ver em inglês e tentar traduzir, tá? É um sistema muito simples, muito fácil, que você consegue fazer em quinze minutinhos por dia, mas que muitos de vocês não vão fazer. Eu sei disso, eu conheço o meu público, eu conheço vocês. Eu sei que muitos de vocês gostam da teoria, mas a maioria tem dificuldade de pôr em prática mesmo as coisas assim. E eu quero te desafiar, não quero te desrespeitar, eu respeito a sua jornada no aprendizado de inglês. Mas eu sei que a gente tem essa tendência de não fazer as coisas. A gente acha legal, mas não põe em prática. Eu incluso, eu inclusive. Agora há pouco eu falei para vocês do curso do Alex Vargas aí, que é o curso de trabalhar pela internet e tal. Eu já tentei aprender isso a fundo várias vezes e eu sempre via e entendi um pouquinho e tal. Mas assim, tinha a parte que eu não entendia, mas que eu falava, ah, entendi mais ou menos, beleza. Esse fim de semana eu parei para fazer anotações, eu anotei tudo que o cara falava e eu aprendi demais assim. Então acho que foi a primeira vez em quatro anos que eu acompanho esse cara, acompanho essa palavra, que eu consegui parar para escrever e eu aprendi muito. Porque dessa vez, nesse fim de semana, meu estudo não foi passivo, foi ativo. Então faça essa parte se ativa, faça por onde, faça com que seu estudo gere frutos mesmo. Não perca seu tempo. Se você ouve isso, acha legal e não põe em prática, você simplesmente perdeu seu tempo. Você conheceu uma nova metodologia, uma nova forma de estudar, mas você simplesmente não colocou em prática. Então você meio que só perdeu tempo mesmo. Não seja assim, ok? Então vamos fazer uma revisão rápida de como vocês vão fazer essa técnica poderosa. Eu fiz a versão escrita aqui, eu vou deixar lá no site. Basta você acessar inglês do zeropodcast.com.br barra a moments. Esse a vai ser a h, tá? A h, moments que é a versão escrita, vai estar escrita lá. Beleza? Então vamos fazer uma revisão assim, ó. Você vai todo dia tirar 15 minutinhos, de preferência de manhã. É importante que seja de manhã porque você vai ter que rever as frases durante o dia. Você vai escolher uma frase que contém algum elemento que você não conhece em inglês. E é importante que você tente usar frases ou palavras que você considera de fato importantes na comunicação. Passo 2, você vai criar a frase usando o seu próprio repertório. Não olhe em dicionário, não faça nada. Apenas tente criar da sua própria cabeça. Passo 3, você vai conferir a sugestão do Google Translate para a sua frase. E o passo 4, você vai fazer a comparação entre a sua frase e a frase do Google. Ok? E aí depois disso, você vai precisar pegar essas duas frases que você criou. E durante o dia, você vai precisar revê-las por pelo menos 3 vezes. Tanto do português para o inglês, quanto do inglês para o português. E você também vai rever uma vez antes de estudar no próximo dia. Você vai fazer isso de segunda a sexta-feira. Por semana, você vai aprender 10 frases novas. Talvez com estruturas diferentes, com tempos verbais diferentes. Isso vai fazer você ter um boom enorme no seu inglês. Ok? Então, desafio você que vai criar suas frases. Você que de fato vai colocar em prática. Eu desafio que vocês, ao criarem as frases de vocês, coloquem nos stories. E marca o inglês do Zero Podcast. Todo mundo que marcar, eu vou repostar. Para mostrar para a galera que vocês de fato, a minoria. Que tem uma minoria que de fato coloca em prática as coisas que vocês ouvem aqui. Guys, eu já me sinto íntimo de vocês. Então, eu sou aquele amigo que já está começando a dar bronca. Porque eu quero tirar de vocês o máximo resultado possível. Eu não quero que vocês só ouçam por ouvir. Eu quero que vocês tenham desenvolvimento e cheguem a tão sonhar a fluência em inglês. Então, estou aqui para ajudá-los. E para ajudá-los, eu preciso de vez em quando confrontá-los. E dar bronca em vocês. Então, vocês, os poucos que vão colocar em prática. Coloquem. Marquem o inglês do Zero nos stories. E eu vou repostar. Se sua página do Instagram é privada, eu não consigo ver, tá? Então, teve até uma pessoa que falou assim. Teacher, por que você nunca postou as coisas que eu posto nos stories? Eu falei, porque eu nunca vi. Se sua página é privada, a gente não recebe. A gente não sabe que você postou. Então, se você tem a página privada e postou. Me manda um print lá para eu saber que você está postando. Enfim, aí eu posso repostar seu print também. Mas o ideal é que você deixe aberto. Até para você expor para a galera que você está se esforçando no estudo do inglês. Beleza? Então, é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por ouvir o Inglês do Zero Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do nosso patrocinador. O Fórmula Negócio Online. Se você quiser trabalhar e ganhar uma renda na internet. Ou fazer a sua renda principal. Ser a internet sem sair de casa. Acesse bit.ly barra idz fórmula. E você vai conseguir aprender tudo o que você precisa para conseguir trabalhar nessa área. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela paciência. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece. Se você ouviu esse episódio até esse momento. Vai lá no Instagram e coloca hashtag. Somos poucos. Somos poucos que vão pôr isso em prática. Hashtag somos poucos. Se você chegou até esse momento no podcast. Valeu, guys. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ouvir esse podcast. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye. E ai 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 ai. E ai 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 uZorgğer vi .